Este TV, primeiro em tecnologia HD 3D. A gente infelizmente já está acostumado, porque toda hora tem um assassinato. Porém, um homem que tem relações com o crime, que saiu uma ordem de dentro da penitenciária de um consórcio. E vocês vão saber, depois da matéria que vocês vão acompanhar, quanto custou a vida desse homem. Vitor Ferreira foi ao local e traz os detalhes pra gente. O crime aconteceu por volta das 4 da tarde. Fábio Henrique Martins, de 27 anos, foi assassinado a tiros quando dirigia uma moto na Avenida Ayrton Senna. O rapaz passou num veículo, um vitário de cor cinza, e fez vários disparos no cidadão numa moto. Ele chegou a óbito aqui no local mesmo. A Samu foi acionada, mas não teve êxito de reanimar ele pra conduzir ao hospital, não. No exato momento que a Samu chegou, constatou que ele chegou a óbito. Segundo informações confirmadas por familiares que não quiseram dar entrevista, a vítima tinha envolvimento com drogas e passagens pela polícia. Segundo informações que a gente puxou a G1 do mesmo, ele tem duas entradas na delegacia por tráfico de droga. Pra se ter uma ideia do alcance das balas, essa casa que fica um pouco distante da Avenida Ayrton Senna foi alvo também dos tiros. As balas atravessaram esse portão aqui, passaram por baixo desse carro aqui e chegaram até esse terraço aqui, onde uma criança geralmente costuma brincar. Mas elas ficaram alojadas aqui ó, nessa parede. Dentro da casa, uma bala também atingia uma barraca de brinquedo, onde a criança da residência costumava brincar. Eu só tenho que agradecer a Deus, porque poderia ter uma criança aqui dentro, que a gente tem uma menina de dois anos, e minha sobrinha hoje podia estar morta por causa dessas coisas, desse povo, que a gente paga pelo erro dos outros. É verdade. G1, vamos por parte. Primeiro, quem era a vítima? Pinho era um velho conhecido realmente da polícia, veredor no submundo das drogas, do crime, mas a notícia que vem extraoficial do interior do presídio de Alcaçuz, o presídio que, entre aspas,